Vem porque eles vêm, vem que tá barato. Lava roupas 11kg Brastemp, 12x iguais e fixas de 109 mensais. Cozinha Compact tem 12x iguais e fixas de 49,80 mensais. Fogão 4 bocas a sentimento automático, 12x iguais e fixas de 29,90 mensais. Vem porque eles vêm, vem que tá barato.